Oi, Cotezinho! Tudo bom com você? Aqui é a Pathy para mais um vídeo aqui na nossa lindíssima fronteira de Foz do Iguaçu com Paraguai e Argentina. Ah, pra contar aqui as novidades pra você, né? Você que planeja aí viagem pra cá, tem que vir sabendo de tudo, né? Hum, tem que ter aí, ó, seu roteirinho já na cabeça, né? Já, eu sempre falo pra vocês, já venham aí o meu antenadinho, roteiro na cabeça, as promos já anotadas, já sabendo tudinho. E como é que você fica sabendo? Ah, você tem que estar antenadíssimos nesse canal. Se você não é inscrito ainda, aproveita, se inscreve, ativa esse sininho de notificação e fica sabendo outro dia. Mas hoje, deixa eu falar pra vocês. Bom, vocês já sabem, vocês já sabem a loja, seu shopping, seu shopping Paraguai, que a gente vai visitar, seu shopping Ciudad de Leste. E hoje nós vamos fazer um passeio, enfim, um passeio aleatório aí pela loja, muito legal. Gente, demorei um pouquinho pra conseguir botar esse vídeo no ar, não sei se tem algumas promoções, talvez algumas não estejam rolando mais, mas eu sempre adoro mostrar, porque eu insisto em dizer pra vocês. Mas quando vocês perdem alguma promoção, você sabe que essas lojas, volta e meia, recolocam, recolocam, algumas recolocam, e é legal de você saber o que rola pelo Paraguai e o que acontece. E esse shopping tá sempre fazendo promoção. Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Setores da loja, pontos da loja entrando e saindo, entrando e saindo, produtos a todo momento entrando e saindo da promoção. Então tudo pode ser uma surpresa no dia que você vai vir, mas é sempre muito bom você ficar antenadíssimo, né? O que que rola, onde que rola, enfim, saber tudo. Gente, uma maneira boa de vocês saberem é ficar ligado sempre nos Instagrams, né? Os Instagrams contam aí pra vocês, né, quando que vai rolar promoção especial em algumas lojas. Mas assim, essas relâmpos, assim, pontuais, que nem essas daí, né, de alguns produtos que entram, é na sorte, é vocês pesquisando mesmo. Então, é isso, tem que, ó, garimpar, bater perna mesmo e, é claro, assistir muito vídeo. É isso, gente, mas vai dando curtir aí, tá bom? E a gente vai assistir que tem um espaço aí nessa South Shop, que é, se você não conhece, gente, quem é que você tá recém começando, tá pesquisanhada, então, pelo Paraguai, né? Como assim você não conhece South Shop? South Shop é essa loja aí das mais amadas aí pelos turistas que visitam o Paraguai, né? O pessoal ama a South Shop, a South Shop fica bem na frente da Jebai, né, bem perto ali, quase lá da Barcelona, na Galeria Barcelona, né? Eu acho que é mais fácil eu usar a South Shop como referência pras outras coisas, né, do que, mas enfim, né, bem pertinho da Mona Lisa, não tem erro, né? São vários andares e, ó, reserva tempo, porque são vários andares mesmo, reserva tempo pra South Shop e, normalmente, você leva tempo lá dentro, hein? Eu digo, chegue cedo no Paraguai, porque o Paraguai abre bem cedo e fecha cedo, hein? Mas é isso, vamos começar a assistir o vídeo. Estamos com promoção aqui da Stanley Travel Mug aqui, ó, 32.9 E essa é a de 590ml e essa de 470ml, um pouquinho menor, tá por R$29,90, ó Tá com preço bem bom mesmo Aí, uns R$40,00 a menos que o Brasil Bom, tô aqui na área de drones aqui, tá com a música bem alta aqui, eu vou gritar no ouvido de vocês, gente É o Mavic Mini, aqui tá na promoção, na verdade os DJI aqui tem vários na promoção, tá? Ai, desculpa o som, gente O Mini tá por R$349,00, ó, tá? O Mini 2, esse aqui, ó, tá por R$600,00, é o combo, tá? Esse aqui também é o combo, tá? Esse aqui é o Mavic Air 2, ó, o combozinho tá com Fly More, é esse aqui, tá? Tá por R$1.000,00 E daí agora tem o Air 2, 2, esse aqui, S, né? Que é esse aqui, ó, 2S, 2S, é o 2, esse é o 2S, aqui, ó E esse aqui, esse não tá na promo, não Esse tá R$1.300,00 Ó, esse gamerzinho aqui, ó Tá me chamando bastante atenção, o pessoal para aqui jogar e tal Ele é compatível aqui com Android, né? Na verdade, você vai baixar na sua TV Os jogos, enfim É jogos retrô, né? Que fala aqui, ó Cliperama, Nintendo, Sega, Super Nintendo Nintendo S64 E PS1, ó R$70,00, tá? Regime de turista, tá? O EVA é para quem mora no Paraguai Ele vem com os dois controles, tá? Vem com dois controles incluídos E aí o pessoal vem aqui e fica jogando, né? Tá aqui ele, ó Gamer Box Game Box, ó Gente, olha que coisa mais linda esse teclado Lindo Seis dólares Teclado e mouse da quanta Seis doletas Ai, é muito lindo E esse cooler Para notebook, para refrigerar, ó É R$7,40 Nossa Mouse sem fio R$4,75 Eu já tinha visto uns mouses muito baratos ali De 5 dólares E já tinha ficado impressionada Porque é difícil a gente achar mouse baratinho agora, né? Assim Nossa Menos de 5 dólares Menos de 5 dólares Aqui tem da Mox Por R$7,30 Ó Esse da Controlezinho Para apresentar a multimídia, ó Wireless Por R$10,75 Esse apresentador aqui, ó Sem fio da quanta Com ponteiro a laser Tá R$6,50, tá? Essa caneta laser aqui, ó É wireless também, ó Essa aqui é diferente Olha aquela de trás, ó É que com o reflexo do vidro É difícil de vocês verem, né? Só que essa aqui eu não tenho o valor aqui Para dizer para vocês, tá? Ai, eu queria saber Esse aqui, ó Detector de dinheiro falso Da quanta Mas será que só serve para dólares, certo? Ou para Guarani? Ai, gente Só que eu não tenho o valor ali Eu queria saber para que serve também Só para Tem mais apresentadores aqui, ó Ó, tradutor de voz Com câmera Da quanta É só para vocês verem os produtos que tem aqui, né? Ai, só para ver Depois o pessoal reclama Ai, eu tenho o valor Não tenho o valor Anel adaptador 4 em 1 para iPhone Não sei para que serve isso aqui, gente Esse aqui são os mouses Que eu falei para vocês, ó Baratinhos É da Coke, ó Eu não lembrava a marca É Coke, ó Eles são Deixa eu ver 5 e 20, ó Tem de 5 e 20, ó E é sem fio, gente, ó Aqui, ó Esse aqui é 6 e 45 Não, 5 e 20 também 5 e 20 Enfim Aí tem uns mais caros aqui Que eu não sei porque é mais caro Enfim, né? Acho que a cor Não sei Ah, sei lá Enfim Blue track Sei lá Ai, gente Ah, olha que legal Funciona sobre qualquer superfície É, essa que é a diferença, ó Ele não tem isso aqui, ó Funciona sobre qualquer superfície Amei Granito Alfombra Sabe, sei lá o que é isso Madeira e vidro Ai, que não sabia disso, gente Não tinha E ele é baratinho 8,50 Dessa Coke E tem os mousepads também Que, enfim Não sei E tem Fora que tem os mouses Para os jogadores Aqui, né Quem joga e tal Tem muita coisa aqui Que está sem valor Ó Esse aqui eu sei que está com Que tem uns de 10,90 Aqui Eu tive esse aqui Sei lá quem que é esse aqui Vocês que são dos joguinhos Devem saber Eu vi que tem bastante coisa Desse cara aqui Aí tem assim, ó Esse é 10,50 Aí deve variar, né As taxas que estão aqui Velocidade Transmissão Sei lá Resposta, né Esse é 22 dólares Esse daqui, ó É igual É igual É igual Ai, louca 12,90 Esse já não é Do homizinho ali 16,90 Sete botões independentes Um atira bomba Um da pirueta Um, sei lá Deve ser assim, né Que funciona Olha o homizinho Aquele de novo Quer ver? Aqui, ó Não, a assinatura dele, ó Aqui, ó Reconhecer a assinatura dele Não tem a cara dele Mas a assinatura dele Tá aqui, ó Esse é 41,90 Ai, mas é o fone, né E vem a assinatura dele Aqui na lateral, ó É o fonezinho Alta potência Ai, nada como um bom fone, né Ai, no trabalho Eu uso um fone ruim E em casa Nas edições Eu uso um fone bom E eu sei Qual é a diferença Meu Deus do céu 40,90 Aí tem mais outros aqui Ah, naquela parte do Tem teclado Pra quem joga Tem um monte de Mouse Só que não tem quase preço Daí Por isso que eu não vou mostrar Pra vocês, tá Aqui, Nintendo Switch, ó Esse daqui 64GB OLED Ah, eu não vou saber dizer Muita especificação Pra vocês Então eu só vou mostrar A caixa 432, tá Vocês veem que tem Dois preços Lembrando que é o preço Paraguai E o outro preço, tá Aí tem outro Tem muitas versões aqui De console, né Ó, esse outro aqui, ó Que é tipo um militarzinho Aí eu sei Não dá pra ver, né Ai, ruim aqui no É, esse eu nem vou mostrar Que não dá pra ver No vidro, né 33, esse daqui, ó É tipo um militar Aquele ali, tá Esse daqui 48,50 Não sei se algum É, não vai dar pra ver Esse daí Esse daqui Ó, esses daqui Vários não tem o valor Daí, né Os jogos também aqui, ó A maioria deles Não tem também, ó A maioria não vai ter Valor Uns tem, assim Tipo esse aqui, ó 19,75 Uns tem É, mas jogo Acho que vocês não compram, né Ó, os batons líquidos Da NYX Estão por 7 dólares, gente Tive que sair lá de baixo Ó, tem um Ó a altura que tá daqui Ó, me começou a tocar sax Não dá pra falar Mais nada, gente Mais nada Tem bastante plaquinha De oferta aqui, ó Na Hot Makeup, ó Nossa, olha Alguns creminhos É só São só alguns cheirinhos, tá Da Vitórias com promoção, ó 9 dólares 10 dólares Alguns, ó Nossa Esse daqui Esse daqui é bem verão, ó Tamarindo e não sei o que Legal, legal, legal mesmo Acho que tem um Parece que tem uns sabores novos Dessa Capel aqui Pinha colada Eu já levei algumas vezes, né Que vocês Acho que já viram em vídeos antigos Que eu comentei com vocês E continua com um preço parecido Do que eu levava no passado 7 dólares e 50, ó E... Montado a experimentar, gente, ó Coco e creme Manga, coco e creme É uma mistura mesmo, né Tipo uma batidinha Bem misturadinha, ó Gostei Chimo, ai, crema Gostei disso aqui Ai, tem mais aqui Esse outro aqui Tchof, ó Gente, de café Caramelo, café e creme Esse é mais doce mesmo, né E esse aqui é um pisco Esse é mais refrescante Provavelmente, né Eu tenho sempre bem geladinho, né Ó, tem umas massas italianas Aqui, ó Mesmo, ó Legal Essa daqui De meio quilo, ó É... Ó, é dessa aqui, ó Como é que fala Essa daqui Tofete É 3 dólares Al dente Em 15 minutos Não, é essa em 11 Essa aqui em 15 Essa daqui é a maior zona Ela é de meio quilo Nossa, ela é de meio quilo também, né É que é diferente O macarrão, né Por isso, tipo, ó Por isso que tem a mesma quantidade Mas... Ai, que bonita a embalagem 3 dólares também, gente Isso daqui E daí tem essa espaguete aqui, ó Bonita as embalagens, né Legal Às vezes até pra alguém que gosta de pasta Você quer levar uma lembrança, né 3 dólares Muita joia, gente Acho que essa aqui é a mesma De lá de cima, né Ó, aqui a caixinha do chocolate belga Aquele Que eu sempre falo pra vocês, né Starbrook Airlines Só pela caixa aqui Você já vê que é o Starbrook Ele não tem os aviões Esses daqui na caixinha Mas só pelo desenho Você já vê que é o Starbrook, né Ó, Starbrook Airlines Você já vê que é eles, ó Engraçado Esses daqui não tem Porque normalmente eles vêm Ou com aviões Eu via, né Ou aviões Ou carros, né Acho que agora eles, sei lá Tá com uma nova coleção aí Uma coisa meio Antiga aí Não sei, né Mas Esse daqui é 7,50 250 gramas Esse daqui Eu adoro esse chocolate Esse aqui é chocolate preto, tá Dark Tá 10 dólares Daí ele vem 400 gramas, né Geralmente é mais barato, né Esse chocolate Ele tem um pouco menos de saída também Tem esse aqui em forma de conchinha E também de coraçãozinho, ó 65 gramas 4 doletas Tá legal Com uma lembrancinha Umas kinders Pras crianças, né 21 doletas Dá uma paradinha aí Bom Vim aqui na parte de moda Tô aqui na parte de moda casual Mudou aqui a disposição Aqui Na verdade tem Eu vi que várias coisas aqui mudaram Eles deram uma reformada aqui Tem várias coisas que mudaram Lá na parte dos eletrônicos Eu também vi Não sei Não tem algumas diferenças A Brunote aqui, ó Tá com esses shorts aqui Com promoção São shorts de verão São shorts de verão São bem coloridos São bem coloridos Mas bastante qualidade As peças, hein Tecido bom Assim Você vê costuras muito bem feitas, né Bastante qualidade 10 dólares Então Pra quem ainda quer aproveitar Esse aqui é só um fiozinho Tá solto Olha só Um acabamento muito, muito bom Nas peças, tá Então Você aí que quer aproveitar Tem shortinho E tem bermuda, tá Então Você aí boy Que gosta, né Quer aproveitar Tem umas cores bem bonitas Essa bordô Aqui Ó Tem as As bermudas também Tá Essa aqui é tipo uma Uma bermuda assim Um material mais tipo Como se fosse aquela sarja Assim, sabe Ó São cores bem verão mesmo, né Tá tecido diferente Aquele é mais fresco, né Esse é um pouquinho mais pesado, né Uma sarja assim Tem um verde um pouco Tonalidades de verde aqui Azul E ó Tá 15 dólares, né Olha aí Bermudas Aqui, ó Bastante peça Dessa brunote Ó Aqui Ó O preço normal Aqui É 43 dólares, tá Só pra vocês terem uma ideia O que que é o preço das peças Aqui 47 dólares É só pra vocês terem uma ideia De preços da marca, tá Esse aqui 37 dólares Vou saber Mudo Mas a qualidade É Você vê a qualidade do produto, né Bastante Muito, muito boa, né Bom Mudar Como eu disse Mudou a disposição aqui Mas se você que nunca veio Não vai estranhar nada, né Tudo novidade, né Olha O Joe Tá pra cá Agora Eu vi que o Replay Tá pra cá Aliás, falando em Replay Isso não aguento mais, né Eu vi Mas tem calças da Replay Em promoção Aqui também A partir de 19,99 A partir de 20 dólares Aqui, tá Tem aqui calças coloridas Ó Da Replay Ó Calças coloridas Não vi aqui quais são Cada preço, tá Mas tem que dar uma procurada Aqui, ó Aí Qual que é cada preço É Algumas são essas 124 Mas tem calças mais baratas Tem calças mais caras Enfim Enfim De vários preços aqui 102 Eu não sei Eu achei que a Replay Aumentou muito o valor Aqui no Paraguai, sabe Na verdade Não sei se o Replay Diminuiu no Brasil Eu acho que não Sei É que na verdade Eu não tenho visto mais muito Replay no Brasil Viu também, né Não sei Eu amo Essa calça aqui Amo Já falei dela Pra vocês Já mostrei em outro vídeo Eu acho ela Incrível Pra quem gosta, né Dessas roupas esportivas Você sabe que eu sou fã Dessas roupas esportivas Diferentona Eu acho 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 Essa calça Ela tá 50 Gente Mas ela tá Na promoção Agora que eu vi Ela tá na promoção Por 19 Gente Ela vai ser Nossa Será que tem mais alguma Que eu não vi Que tá na promoção Ali do ladinho Gente Essa calça é maravilhosa Eu amo Essa calça aqui Achei ela Incrível Tem que dar uma olhadinha Que isso tem Gente Essa aqui também 124 Tá na promoção Por 19,99 124 Por 19,99 Ah Gente Ah, essa não Essa tá 134 Ainda Essa tá Essa 19,99 As coloridas Ó Vamos ver Ah, tem que olhar Ó, essa tá 19,99 Ai, gente E esse jeans É ótimo Vocês sabem, né Marca italiana E tal Ah, já falei Vocês estão cansados De eu ouvir falar, né De eu falar pra vocês Ó, tem vários tipos, né Ó 19,99 Gente 19,99 Ah É que eu olhei Ele partir Achei que a maioria Não tava, né E eu vi Quando eu fui lá no Essa Essa não tá Essa tá 106 Quando eu fui lá no Catuaí Que eu vi a Replay lá Eu achei que Não sei Achei que os preços Não estavam mais tão Legais da Replay Comparando com o Brasil Só que Que nem eu falei Eu não tenho visto Tanta Replay no Brasil É que aqui Eu não vejo muito mesmo, né Eu vejo mais É É Site e tal E a gente já Não vê tanto, né Aqui tem Anthony Morato Também Tem muita coisa legal Olha que bonita Essas peças aqui Ó Muito bonita Vou mostrar aqui Pra vocês A preta Essa é azul, né Não sei se Aqui na nossa luz Dá pra vocês Perceberem Melhor Muito, muito Bonita Essa aqui Eu também gostei Vou mostrar em preto Na verdade Acho que é azul Isso aqui também Na verdade Tem muita coisa Dessa Anthony Morato Aqui Tem outras peças Tem moletons Tem Tem vários tipos De peças Aqui deles Muito lindas Muita coisa bonita Olha só As camisas Ó Essa aqui É 70 dólares Tá Ó Deixa eu mostrar A estampa Também Produto De qualidade E tal Aquela coisa, né Sei pra quem não conhece A marca Às vezes, né Muita coisa bonita Não vou ficar mostrando Muita coisa Porque às vezes Se não vocês se assustam Com o preço É que eu já vou mostrar Também uma Armani Ali que vocês vão Saem correndo Mas eu tenho que mostrar Ó Essas daqui É cento e poucos dólares Tá Isso aqui é Não Cento e muito 152 dólares Tá É coisa Mais É É coisa mais De marca Mais Né Mais um pouquinho Mais cara A Armani Também tá Agora Nessa parte Aqui Tão tudo Tão tudo Aqui embaixo Agora Nessa parte Debaixo Antes elas ficavam Lá em cima Né Agora tá Aqui embaixo Acho que Essa peça Será que eu já mostrei Alguma vez No canal Essa peça Aqui Bonita Né Sem pólio Ó Um emborrachadinho Aqui Bem bonito Com capuz Vamos ver Essa de baixo Ó Moletãozinho Ó Moletãozinho 273 É Aqui É Marmani Né Marmani É Empório Na verdade Né É mais Barato Desculpa Gente Não achei Desse daqui Agora Essa aqui Ai Vocês vão cair Pra trás O valor Mas Gente Olha esse casaco É frio É bem grosso É pra você Não passar frio Muito tempo Diferentão É aquela peça Assim que você Ai É pra quem pode Não é pra quem Quer isso aqui Né É pra quem É você Quartizinho Porque você pode Né Olha só Que Não Você vai ver Né Isso aqui É um luxo Um luxo Mostrar os detalhes Os detalhes É Ai Ai É do viola Pra vocês Que eu tô derrubando Tudo Ultimamente Peças da Brunod Aqui também Ai Ai Tem peças da Antônia Morato Aqui com 50% De desconto Ó Tô vendo aqui Na plaquinha Ao contrário Gente Aí você põe um susto Seiscentos e poucos dólares Tá Seiscentos e quarenta Seiscentos e quarenta E quarenta e um dólares Foi de susto Foi de susto Olha que bonito isso aqui Antônia Morato Ó Olha que bonito Vocês gostam? Não Não gosto Ai gente Se você não gosta Da jaguatirica Da onça Você nem vem aqui Oitenta e nove Isso aqui Mais simpático O preço Né Eu sei Dei cair pra trás Mas é uma peça Inacreditável Mas tem coisas Mais Mais em conta Aqui gente Não se preocupe Se você vai Quantas vezes eu já mostrei Pra vocês Né Tipo assim Ah peças Mas essa camisetinha Mesmo eu já mostrei No canal pra vocês Tem coisas mais Preços mais em conta Aqui tá Ó Teve uma reforma Mesma aqui ó Grande ó Aqui onde era A replay Agora é a Tome Então Aqui a gente tem Coleção nova Aqui da Tome Já vi umas peças Bem bonitinhas Aqui ó Ó Umas femininas Aqui ó De coleção nova Com a estampinha Aqui ó Isso aqui Uns bem bonitinhos Essa daqui eu achei Legal ó Essa daqui até Tá no modelo ali Depois eu vou mostrar Pra vocês ali Que ela tá usando Uma roupinha Essa dali é 68 Essa daqui Essa daqui tá 68 Essa daqui Também 68 Achei bem legal Porque achei Bem diferente Ela né Ó E essa daqui Eu achei bem bonita Também ó Olha só que legal Bem diferente Né Achei É bem diferente É tudo igual É tudo escrito Mas é diferente Você já olha Você já reconhece Ai não vi dessa ainda Eu também Todas o mesmo valor Tá Tem aqui um setor Que ela tava falando A vendedora Tava me falando Que tá com 30% De desconto Essas peças aqui E essas peças aqui Tão tudo com 30% De desconto Inclusive tem peça aí Pra quem quer esperar Agora o inverno Né Olha só Essa aqui Que bonita O símbolozinho Aqui ó Olha uma peça bonita Ó Bem bonita Bem bonita Ó E ela seria 80 E tá 53 Ó Na promoção Ai que bom Que eles já deixam Com o valor da promoção 53 Bem legal Bastante camisa Branca Né Quem gosta De branco Ó Os calçadinhos Né Tem jaqueta jeans Tem jeans Essa aqui Que eu queria mostrar Olha só Bundão da mulher Essa aqui Que eu queria mostrar Pra vocês Ó Com a sainha Bolsa Essa bolsa Eu mostrei pra vocês Acho que eu mostrei Acho que eu mostrei Lá no seu shopping Do Dutch Né Acho que foi Ai eu tava Com a máscara Acho que foi lá No seu shopping Do Dutch Que eu mostrei pra vocês 111 Né Tem O cinto Bem 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 Tome Ai 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 tem a parte masculina Aqui também Da Tome Olha só Essa daqui Bonita né Bonita Mais alongada Essa aqui é 90,50 Tá 90,50 Isso que eu quis dizer Longuinha né Tem malas Da Tome Aqui também Acho que eu já mostrei Há muito tempo Atrás né Tem mala da Tome Aqui na sua shopping Sempre tem mala da Tome Mochilas da Tome Também né Você que quer viajar No estilo Né No seu Que é um Seu estiloso 165 Essa aí Olha que linda A mochila Estilosa Estilosa Demais Olha que bonito Pegar lá em cima Olha que bonito Ai Não vai ter o valor aqui Esperando que tá lá no outro Tá lá no outro Não vou conseguir alcançar Gente Mas olha que bonito Bonito Olha só Tem algumas malas Da It Daí por 40 dólares Né 40 Lembra que a última vez Que eu vim aqui Nesse setor de malas Aqui eu acabei comprando Uma mala Até Levei uma mala Pra minha mãe Na verdade Acho que eu acabei ficando Com aquela mala Pra mim Aquela que eu levei Foi a que eu fiquei Pra mim Roxinha E lembrando Que roxo é a cor da moda Né Roxo é a cor da moda Novidade aqui Um pratinho Aqui ó Família inteira De prata Dessas em É tipo latinha Assim Latinha é ótima É alumínio Né Não é latinha Latinha é ótima Dizer latinha Né E aí tem mais muitas marcas Aqui né Muita coisa bacana Né Ó a dona Carol Ah a dona Carol Vocês viram bastante No outro vídeo Que eu mostrei Lá na Como é que fala Lá no Duty Free Não vou mostrar De novo né Calvin Klein Aqui ó Vestidinho da Calvin Klein Acho que é da Calvin Klein Nossa que malha É tipo uma malha Que gostosa Gente Que Deve ser uma delícia No corpo Isso aqui ó Bem Bem jovialzinho Bem gostosinho Assim Que delícia Ai Cento e quatro Cento e quatro Olha que bonita Essa daqui Acho que essa aqui Eu já mostrei Pra vocês Essa daqui Acho que eu já Acho que eu já mostrei Olha só Olha o acabamento Olha o acabamento Essa é gigante Né É daquelas Não é nem grande É gigante Gigante o tamanho Gente É muito grande Essa daqui É noventa e três E cinquenta Tá Muito Muito grande Olha o tanto de mala Que tem aqui Gente Muito Essa American Thurster Né Ela aqui Essa aqui também Deixa eu ver Oitenta e sete e cinquenta Eu lembro que ela tinha um valor Um pouco maior Mas é da mala grande Ela é de tecido Tá Ó Tem zíper aqui Tem zíper aqui Tem zíper aqui Muito legal ela Tá Tem da It Também com zíper ali Ali Pela lateral Aqui ó Tem vários bolsinhos Essa daí É um pouquinho menor Que a outra Né Mas muito legal Também Oitenta e nove Noventa Praticamente o mesmo valor Né Quase o mesmo valor Que aquela ali Né Olha quantas cores Vocês tem aí Né Tem cinza Ó Tem azul Esse azul é maravilhoso É um azul royal Né Tem preta Tem um chumbo Né Na verdade Aquela é um chumbo Essa aqui é mais um grafite Zinho Né Ó Tem verde Essa aqui já não é Essa aqui já é outra marca Ó Vamos ver que marca é essa daqui Frameless Essa é outra marca Essa daqui é setenta e nove dólares Tá Essa daqui eu não lembro de ter visto Não sei Não me lembro de ter visto Roco Baroco Lembra das bolsas da Roco Baroco Que eu já mostrei algumas vezes pra vocês aqui Essa aqui também é uma bolsa Roco Baroco Ó Já mostrei algumas vezes pra vocês aqui A Roco Baroco Né Mas no passado Né Faz tempo que eu não mostro Essa aqui é Roco Baroco Né Deixa eu ver se Eu tenho Essa aqui Vamos ver essa aqui o valor Essa pratinha Gostei dela Oitenta e um dólares Deixa eu ver se tá Não tô com valor de promoção Tá cinquenta e seis e setenta Gente Tá com valor de promoção Ai Eu amo aquela ali, né Quantas vezes eu já falei pra vocês O quanto eu amo essa mochila E ela está Gente, eu não tô conseguindo ver bem Ela tá lá em cima Elas estão com trinta por cento de desconto Então tem um valorzinho de promoção ali, ó Por isso que tem que olhar o terceiro valor, ó Ó Cinquenta e seis Essa aqui Que legal essa daqui, ó Roco Baroco também, ó Então tem várias aqui da Roco Olha só essa aqui da Roco Baroco Gente Olha lá Tem uns Uns enfiadinho ali Uns Uns Né Como é que fala? Túneis Uns túneis Ó Tudo Roco Baroco Pra você que gosta, né Desse estilozinho diferentão Essa é Lil Joe, tá Essa não é Roco Baroco Essa é Lil Joe Não tá na promoção isso aqui, inclusive A etiquetinha não tá com valor de promoção Essa daqui também não, ó Não tem valor de promoção Essa daqui Tá Ai, gente Ai, tem mais uma aqui Que eu quero mostrar Que é essa mochilinha aqui, ó Essa é da Lil Joe Acho que essa aqui, na verdade Eu já mostrei no canal pra vocês, ó Essa azulzinha aqui Lil Joe Essa tá com valor de promoção 85, ela Bem bonitinha também Aquela Lil Joe também tá, ó Com valor de promoção Tem várias aqui Tem Calvin Klein ali, ó Também acho que tá dentro dos valores de promoção E lá tem umas com 50%, ó Vamos ver Ó, tem umas Kipling aqui com 25%, ó, gente Kipling com 25% Vamos ver essa daqui Essa aqui tá É, aqui não tá o valor de promoção Mas tá 100 dólares Mas ela tá ali o apontado aqui Não tá o valor final dela, né Seria 100 Vai ficar 75, né Ó Olha que legal Olha que legal isso daqui Ela tá com uns coisinhas aqui de promoção Essa daqui seria Quanto é que seria? Seria 143 Mas é bonita ela, hein Nossa Tem umas legais aqui, gente, ó Essa daqui é aquela Meio Meio Eu não sei, gente Eu tô descoordenada Descoordenada Ai, ai 104 seria, né Mas eu tenho a impressão Que essas daí Não tão com o valor, hein Gente, final Porque vocês viram, né Que quando tem o valor final Ele diz ali Promoção Valor final Essas daqui também Ou não dizem Não sei se elas Entram ali ou não Naqueles 30% Pode ser que sim Pode ser que não Aí é Tem que Ajuda das vendedoras Não tem nenhuma aqui, gente Ai, gente Eu quero sair daqui da moda Mas você sabe que eu gosto, né Olha que bonito Essa camisa aqui Não sei Ai, os catezinhos Tem que dar uma atenção Pros mans Pros, né Os guris Os guris nunca Dão uma atençãozinha especial Pros guris Eu vou mostrar na branca Mas aí vocês viram Que tem a preta também, tá Vocês viram que tem a preta e tem a branca Ó Achei bonita Ó, o que vocês acharam? Gostaram, guris? Guris do meu coure Guris, o que vocês acharam? Catezinhos do meu coure 71 dólares, ó Gostaram? Tem preto e tem branca E olha Ai, as acasacos da Calvin Klein Vocês vão ficar tão fofos Olha esse daqui, ó Você olha e pensa assim Não, só tô na manga Não tá Esse aqui sim, ó Só na manga Né? Assim, um pouco mais de escata Que ali na frente Mas esse aqui, ó Observa Observa o tecido Que ele tem todo o Calvin Kleinzinho Aqui, ó Secar, secar Tá vendo? Ó Ele tem um detalhezinho, assim Que ele faz aquele Sabe? Aquela Aquela coisa assim Ai Me nota 175 Ai, ó 175, né? O detalhezinho Mas é Luxo Ai, o luxo Olha Nossa Já vi Que coisa fina aqui, ó Ah Coisa fina Olha só Não sei se vocês vão conseguir ver daí Mas deve ser coisa fina Pelo visto Que eu tô vendo daqui Ai, ó Ai, um Versace É um Versace, gente Ah Vê de longe Caraca Eu vejo Coisa fina Eu vejo de longe Meu Deus do céu Olha o botão Olha o botão Ai, não tô conseguindo focar o botão Amei Ainda bem que Pelas vezes Não vou nem alcançá-lo Pior pra vocês Que eu vou alcançar Isso que é o duro Ó Esse vai ser o recorde do dia 853 Record do dia vai ser Ah Finalmente Finalmente Vocês me pediram, né? Pra eu mostrar Tá aqui Pelo menos Achei alguma aqui, ó Achei alguma É Mibo Mibo Go Mibo Go Raquete de Beach Ó Motion Pro 50% Carbon EVA Foam Fiberglass 50%, tá? Aqui tá os As informações Tá? O que eu vou dizer pra vocês, né? Com todo o meu conhecimento Olha que lindo esse daqui Bah Olha só Maravilhinda Maravilhinda Muito legal Mesmo Não, essa daqui Não é a mesma informação, gente Ó Essa é full É toda de carbono Ó Full carbon, tá? Toda de carbono É diferente da outra Ó Tá? Deve ser diferente O valor também, né? Provavelmente Essa é 74 E essa daqui Não vou Essa aqui É 69 É uma pouca diferença 69 Ai Essa é 69 E essa é 74 Fazia tempo que eu tava gravando assim tudo errado pra vocês? Gente, quanto tempo fazia que eu tava gravando assim tudo errado? E agora? Bom, essa é uma E essa é outra Da última vez que eu vim aqui Eu já tinha mostrado promoção na parte das crianças aqui De novo Temos promoções aqui, ó Com jeans a 7 dólares, tá? De novo Já mostrei que tem jeans muito bons da outra vez Eu falei pra vocês Coisa boa Uns jeans gostosos Qualidade boa Venham ver pras crianças de vocês Coisa assim, ó Não é qualidade ruim, não Coisa bem bonita, tá? Tem coisas bem legais É... Da outra vez eu tinha visto mais coisas pra meninas Também Não sei se tem outro setor pra menino Mas eu tinha visto mais coisas pras meninas Mas, enfim Venham dar uma olhadinha, tá? Ó Tem... Não é assim um horror de coisa Mas tem algumas coisas na promoção Precinta super bacana, né? E são aí umas calças bem legais Inclusive, ó Tem... Daqui a pouco tá frio, ó Gente Tem até umas malinhas aqui, ó Muito legal Tem por idade aqui, ó 12 anos 10 anos, né? Então Venha aproveitar que tá bom, hein? E aí me conta Delicioso passeio, né? Delicioso Hum... Conta, conta Fala Tá dizendo que sim? Gente, como dizer que não, né? Uma delícia esse passeio Com certeza Se você gostou Já sabe, né? Se você não fez ainda lá na frente do vídeo Taca ali esse dedo aí Nesse curtir Deixa sua mensagem Espero que vocês tenham curtido muito esse passeio comigo, né? Foi um passeio bem aleatório aí pela loja Em alguns momentos um pouco difícil Aí por causa do sol Me desculpem por isso Mas, enfim A gente vai fazendo o que consegue, né? Enfim, gente Espero que vocês tenham curtido o vídeo Vou esperar vocês no próximo E é isso Nos vemos por aí Não, nos vemos aqui neste canal E no Instagram também Se você não me segue lá Aproveita e me segue Me segue no Instagram também Que tô te esperando por lá Muitos beijos E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau